O governo federal tem até 2017 para apresentar um relatório sobre o uso do mercúrio no Brasil. O documento faz parte de um projeto para implantar as ações previstas na Convenção Minamata, um tratado global para proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos do mercúrio. A convenção prevê, por exemplo, a proibição de novas minas de mercúrio e a eliminação progressiva das que já existem. E a repórter Carolina Berker tem mais informações sobre isso. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Isabela, nesta terça-feira foi lançado aqui em Brasília o projeto de desenvolvimento de avaliação inicial da Convenção de Minamata. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Letícia Reis de Carvalho, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretora. Primeiro explica para a gente quais são os riscos que o mercúrio oferece para a saúde e também para o meio ambiente e quais são os setores no Brasil que mais utilizam esse metal? Boa noite. O mercúrio é uma substância que persiste no solo e na água, ela se espalha no ar e se acumula na cadeia trófica, podendo alcançar inclusive os seres humanos. Se acumula nos seres vivos, nos organismos, podendo alcançar seres humanos. Os principais efeitos disso na saúde podem ser desde disfunções na função reprodutora até danos neurológicos graves em seres humanos. Quais são os setores no Brasil que mais utilizam esse metal? O Brasil tem o principal setor emissor à mineração artesanal de ouro, que acontece principalmente nos estados amazônicos. Pela convenção de Minamata até 2020, o mercúrio deve ser eliminado de vários produtos, pilhas, lâmpadas, cosméticos. Como que o Brasil, como que o governo brasileiro pretende fazer isso? Que ações são realizadas nesse sentido? Então, esse projeto que foi lançado hoje é uma dessas iniciativas. É um projeto para a elaboração de um inventário, que é a organização da informação nacional, para que a gente possa detectar quais são as fontes mais relevantes e poder atuar e ter políticas públicas eficientes para redução e eliminação dessa substância. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente coordena um grupo de trabalho com vários outros ministérios em que também participam ONGs e representantes da indústria, buscando catalisar todas essas atividades e ações que são feitas nos diversos setores para que o Brasil tenha uma atuação coordenada e uma política pública coordenada. Então, em essência, o trabalho do Ministério do Meio Ambiente é mobilizar e coordenar a busca por essas informações e a sistematização dela, para torná-las acessíveis a toda a população brasileira. E esse relatório sobre o uso do mercúrio no Brasil, como que ele vai ser realizado? Que tipo de informações ele vai trazer e como que isso vai ajudar a melhorar essa situação? Nós optamos por utilizar uma metodologia que está preconizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Este é um tratado global e, nesse tratado, todos os países devem utilizar metodologias semelhantes. No entanto, nós também estimulamos muito que os nossos setores trabalhem com dados próprios, construam fatores de emissão próprios. Esse trabalho vai ser um esforço do governo de buscar informações nos estados brasileiros, nas indústrias do Brasil, que são fontes listadas nessa convenção, como, por exemplo, a indústria de cimento, o setor de mineração, a produção de cloroálcone, e, inclusive, em produtos também, como produtos eletroeletrônicos, na indústria que produz cosméticos, pilhas e baterias. O governo brasileiro vai recolher informações em todos esses setores e a estratégia, com base no que esses setores retornarem de informação, nós possamos sistematizar isso de forma a tornar acessível e instruir a melhor política pública para eliminar o mercúrio e, assim, proteger a saúde humana e o meio ambiente. Obrigada pelas informações, Isabela. Muito obrigada, Carolina Becker. E a diretora, Letícia Carvalho, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E a diretora, Letícia Carvalho, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.